Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Gente, você tá chegando aqui agora? Você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um cookie. Um cookie super fácil, com poucos ingredientes e sem ovos. Vamos lá? É uma boa opção aí pra você estar até presenteando aí, né? Neste final de ano, uma receita super econômica e que agrada aí os paladares e o coração de todo mundo. Então vamos lá. O que eu tô precisando aqui? O que eu vou precisar? Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo. Uma xícara rasa de açúcar cristal. Nesse caso, eu recomendo, gente, em função da crocância, né? Pra que ele fique bem crocante, que seja o açúcar cristal. Meia xícara de achocolatado em pó. Se você quiser tá colocando aí o cacau natural, o chocolate que você tiver, você vai ficar à vontade. Uma xícara bem generosa de margarina, tá bem gelada. Como eu não vou usar ovo e eu não sei a umidade que a minha farinha vai ter, eu deixei aqui separado. É só ligar o celular pra gravar que começa a crise de tosse. Eu deixei aqui separado um pouquinho de água gelada, ó. Não sei se nós vamos usar ainda. Vai depender muito da umidade da minha farinha. E aqui pra decorar, gente, eu escolhi esses confeitinhos aqui, ó. Você pode usar chocolate granulado, você pode usar o que você quiser. Se quiser deixar ele até sem o achocolatado e colocar uvas cristalizadas, frutas, uvas não, né? Frutas cristalizadas, uva passa. Aí você vai ficar com o que você tiver à sua disposição e com o paladar de vocês. Então, bora lá. O que eu faço aqui? Aqui tá a minha farinha. Eu vou misturar os ingredientes secos. Vou misturar bem isso aqui. Já misturado todos os secos aqui, eu vou adicionar a nossa margarina. Minha margarina ali. Agora, gente, com o garfo nesse primeiro momento, eu venho misturando tudo isso. Já que nós vamos ter que pôr a mão na massa, mas por enquanto é com o garfo. delicadamente, que eu não quero perder muito a temperatura dessa margarina. Vou agregar aqui e já te mostro. Olha só, tá vendo? Virou tipo de uma farofinha, né? Agora, gente, minha mão tá bem limpinha, agora é mão na massa. Eu venho com a ponta do meu dedo, ó, agregando mais até dar o ponto que eu preciso. Muitos cookies, né, que você encontra aí. A maioria deles te pede aí açúcar mascavo. O meu aqui tá bem simples mesmo, ó. Tá vendo? Que ele vai agregar. Eu nem vou precisar da água, gente, ó. Imagina a crocância que isso aqui vai ficar depois de assado. Minha água tá toda ali. Não precisei. O meu não vai ficar muito escuro, não, gente? Em função que era realmente achocolatado. Então, ele é bem doce, né? Aí eu não quis adocicar demais, mas aí é o seu gosto. Se você quiser colocar mais pra ficar mais escurinho, você vai ficar à vontade mesmo. Gente, então, com a ponta do dedo aqui, eu só vou agregando, mas eu já vi que o ponto é o que eu preciso, ó. Ele vai virar um biscoitinho, tá? Só vou agregar aqui e já te mostro. mexendo aqui e tô gravando com uma mão só, eu coloquei aqui, ó, um tiquinho da água, tipo uma colher da água aqui. E lembrando que a minha água tá gelada. Mas aqui pra gente não se limitar a quantidade da água, porque vai depender da sua margarina e vai depender da sua farinha, então qual que é o ponto? Hora que você pega, ó, e consegue fazer o bolinho, que consegue dar forma pra alguma coisa aqui, tá? Gente, fica maravilhoso também você triturar castanha e colocar aqui amendoim. Aí você vai usar e abusar da sua criatividade. Então, a minha, ó, como eu consigo pegar e amassar, eu já sei que ela deu ponto, ela tá firme. Já sei que deu ponto. Então, agora, eu vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus. Pra esse biscoito é muito interessante que o forno esteja pré-aquecido, viu? Porque como a margarina está fria, um pouquinho da água que entrou aqui também está gelada. É interessante que esteja com o forno bem quentinho, pra que elas não percam as suas temperaturas, pra que não fique derretendo pra depois esquentar. Que já vai de uma vez, é isso que vai dar crocância. Olha só, eu forrei aqui a minha forma com papel manteiga. Se você não tiver e já quiser fazer aí, você pode estar enfariando a forma, tá bom? Como a massa é bem amanteigada, você pode pensar que não precisa, mas é bom, tá gente? Pra não correr nenhum risco, porque esse biscoito fica realmente muito crocante, que ele fica fácil de quebrar. Então, você pode colocar aqui a margarina, forrar um taco com margarina e depois passar um pouquinho de farinha de trigo. Mas, em todo caso, se você puder estar colocando papel manteiga, fica melhor. Gente, eu acho que o cookie, o interessante dele é que ele não tem uma forma muito definida, ele é bem rústico, né? Então, eu vou fazer o meu aqui, um tamanho diferente do outro, mesmo do jeito que der. Abrindo ele aqui na palma da minha mão, ó, com uma mão só, eu não vou conseguir fazer perfeitinho, mas esse primeiro eu vou fazer aqui com você. Porém, se você quiser forrar um papel filme e passar um rolo de macarrão, uma garrafa aí pra dar um formatinho mais bonito, cortar, você vai também ficar à vontade. Então, o meu vai ser praticamente isso. Só vou dar mais uma amassadinha nele aqui com as duas mãos, que eu não quero ele rachado, tá? Então, mas, ó, vou fazer o primeiro aqui assim mesmo, do jeito que sair, só pra você poder ver, ó. Aí, eu venho, gente, cookie é maravilhoso, né? Eu venho com meus confeitinhos e vou pondo aqui em cima. Cadê? Tem que ter, tem que ter mais coloridinho. Se você quiser usar aí pro Natal, só o verde, o vermelho, né? Tem uns pacotinhos que a gente encontra com menos cores e com cores, tipo, só verde, vermelho, só verde, amarelo. Minha forma tá dançando. Ó, esse rachou porque literalmente foi feito com uma mão só. Então, vou fazer o mesmo procedimento aqui com os outros, né? Pra ficar com um pouquinho mais de capricho. Vou fazer com as duas mãos, vou pausar, porque isso aqui, gente, realmente não vai ter segredo. E os meus vão ser bem rústicos mesmo. Por isso que eu vou fazer assim. Agora, se você quiser dar um arzinho mais bonito aí, você fica à vontade. Pronto, gente, deram 12 de tamanhos bem grandes, quatro de um tamanho médio e um pequenininho. Ó, eu fiz um verde, vermelho ali, só pra você ver. Gente, e lembra que eu falei pra você, né? Que eu ia tomar o máximo de cuidado possível pra ele não rachar? No entanto, o que que acontece? Tá muito calor. E só o tempo de eu conversar um pouquinho com você aqui, a minha massa perdeu temperatura e não teve jeito. Alguns deu uma rachadinha, ó, tá vendo? Mas não tem problema. Na hora de assar isso aqui, tudo vai se resolver. E é interessante também, na hora de você colocar os confeitos, ó, você dá uma leve apertadinha aqui. Então tá aqui, ó. Estão todos confeitados aqui, como eu disse pra vocês, eu ia deixar bem rústico. E agora eu vou levar, o meu forno já tá bem quente, vou levar pro forno. E, gente, quanto mais você deixar, mais crocante ele vai ficar, tá? O meu forno é muito rápido e no final eu te conto quanto tempo eu usei. Gente, estão prontos aqui os nossos cookies, olha. Eles ficaram no forno 25 minutos, tá? Aí eu desliguei o forno e deixei esfriar lá dentro. Porém, gente, lembra que eu coloquei uns menores aqui, ó? Eu descuidei um pouquinho, mas até deixei. Até deixei pra você ver aqui, ó, porque é importante, né? Eu te falei que eram 12 grandes, 4 pequenos e 1 bem miúdo. Descuidei um pouquinho, fui lá fora, que eu cheguei a um cheirinho já de queimado, me assustou. Mas eram só esses aqui, ó. Esses estavam passando e esse aqui literalmente queimou. Eu tentei tirar ele enquanto tava quente, mas quente não sai, tá? Quente ele não sai. Então agora eu vou com cuidado aqui. É importante também você deixar esfriar pra depois tirar do papel manteiga. E você viu que interessante como eles cresceram, ó? Não tinha ovo, não tem fermento e mesmo assim eles cresceram. Agora eu vou tirar com muito cuidado aqui um a um. Já deixei a minha lata aqui e já vou abrir um pra você ver a crocância que eles ficaram. Eles cresceram que chegaram grudar uns nos outros aqui, ó. Saíram bem. Tá vendo por baixo como é que ficou? E lembra do rachadinho, ó? Ficou com a aparência ali meio rachadinha, mas, gente, ele não separa, tá? Então, olha que delícia. Você tá servido? Você gostaria de ganhar um pacotinho desse de Natal? E tão bom, né? A gente poder fazer pra presentear, a gente poder fazer com coisa que tem mais sentido, não é mesmo? Gente, ó, só de eu separar aqui, você tá vendo que virou cookie realmente. Super crocante, ó. Vamos abrir um. Na verdade, eu vou morder um aqui. Extremamente crocante. Esse negócio de morder não deu certo, não, né? Como é que eu falo com vocês aí? Daí ficou complicado, tive que pausar ali. Gente, mas realmente tá muito gostoso. Super crocante. Eu vou enlatar eles aqui, ó. Como ele é um biscoito muito amanteigado, o ideal é você armazenar ele tampadinho. A gente vai com cuidado aqui. Deixa eu encher minha lata aqui pra te mostrar. Olha só, gente. Então, estão aqui os nossos cookies. Não se esqueçam, né, que se você não for colocar do mesmo tamanho todos, presta atenção aí no seu forno. Não faz igual a minha ali, que ficaram uns mais passados e outros no ponto ideal, né? Gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo.